Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar O mundo que eu construí, o meu rio grande, o meu lar Campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar O mundo que eu construí, o meu lar O mundo que eu construí, o meu lar O mundo que eu construí, o meu lar O mundo que eu construí, o meu lar